Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Market Minds. Eu sou Luana Schneider e eu acredito que posso te ajudar. Mas eu preciso começar te dizendo o que você não vai encontrar nesse canal. Aqui nós não falaremos de estratégias operacionais. Você não vai ouvir falar de análise técnica ou fundamentalista, nem sobre leitura de fluxo, tempos gráficos, indicadores ou setups. Não vamos falar de ativos específicos, de papéis nem de moedas. Aqui tanto faz se o seu negócio é dólar, índice, mini contratos, ações, opções, agrícolas, forex, criptomoedas ou de tudo um pouco. Não importa se você é scalper, entre day trader, day trader, se você gosta mesmo é de swing ou se só opera por position. Se você é ou quer ser um trader, independente do seu nível de experiência, tanto faz se você está começando agora ou se você já opera no mercado há muito tempo. Se você quer ter sucesso operando, definitivamente esse canal é pra você. Mas então você deve estar se perguntando o que é que eu vou falar aqui no canal. Como que eu vou ajudar você a ser um trader de sucesso? Bom, me diz aí, você já ficou de fora de uma bela operação porque não conseguiu controlar o seu medo de perder ou a sua insegurança? Você já perdeu muito dinheiro numa única operação por não realizar o prejuízo, não aceitar a perda? Já entrou ou saiu cedo demais de um trade por conta do seu excesso de ansiedade? Você não consegue entender por que você é milionário no simulador e só perde na conta real? As respostas a essas perguntas estão diretamente relacionadas com os seus aspectos mentais e emocionais. E é justamente sobre isso que falaremos aqui no canal. Isso porque pra ter sucesso no mercado, não adianta apenas ter excelentes técnicas operacionais, dominar os melhores setups se você não consegue executá-los. E executar a técnica e as estratégias está diretamente relacionado com o controle dos fatores mentais e emocionais. Como já dizia Mark Douglas, a característica que separa os ganhadores de todas as outras pessoas é que os ganhadores alcançam um estado mental, um conjunto único de atitudes que lhes permitem manterem-se disciplinados, concentrados e confiantes, apesar das adversidades. E eu vou ajudar você a trabalhar esses aspectos mentais, emocionais e comportamentais. E a estruturar o seu pensamento de forma a desenvolver a mentalidade, o mindset de um trader de sucesso. Porque já está comprovado que as pessoas de sucesso pensam de uma maneira diferente. Elas têm uma forma de pensar e de agir característica, que é justamente o que levou elas a obterem o sucesso. E você pode muito bem adquirir esse mindset para conquistar o sucesso como trader. Então, aqui no canal, nós falaremos de ansiedade, insegurança, medos de controle emocional, crenças limitantes, euforia, disciplina, metas, planejamento, motivação, ganância, enfim, de todos os aspectos mentais que estão direta ou indiretamente relacionados com o operário do mercado financeiro. E através de dicas, questionamentos, insights, exercícios, cases e de muito conteúdo de valor, eu quero ajudar você a entender esses fatores, desenvolver o seu mindset, para que operar seja algo fácil, simples, tranquilo e que você possa obter resultados extraordinários no mercado. Então, se inscreve agora aqui no canal. E fica ligado que toda semana tem conteúdo novo, super relevante, para ajudar você a ser um trader de muito sucesso. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.